Só em você me ligando, passando mensagem Se não ligasse eu iria me ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a mente passada Me conta atuando em teu coração Você fez de um jeito gostoso O teu gosto ficou e o meu convidou Tudo que eu quero O gosto do teu pé Cheirando a rolação Tu não tocando o meu corpo inteiro Os dedos adentrando o meu cabelo Se você fosse embora Eu não tive resposta Mas o meu amor A velha sempre volta agora É feliz em mim Você veio do céu E o nosso amor se vai Além de um quarto de papel Ela vai enxergar Se não há E o meu amor se não dá Mas quando eu é bom Quando eu é bom Quando eu é bom A velha sempre volta A velha sempre volta Mais esperei a tua reação A verdade é que a mente passada